Fractal iClinic, aqui em Perdizes, eu vou conversar com o Dr. Gerson Weiner, ele que é médico oftalmologista, sobre a importância de um exame completo oftalmológico em crianças, Dr. Weiner. O exame oftalmológico em crianças, o mais precocemente possível, é importante para podermos identificar problemas que podem ser determinantes na visão dessa criança no futuro. Uma catarata, um glaucoma, um tumor, e até uns 8, 9 anos de idade, mais ou menos, a gente consegue reverter esse processo e depois fica mais difícil. Mais informações através do telefone 3873 6000 ou até mesmo através do site www.fecsp.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho